What's up guys? How can I say goodbye? How can I say goodbye? How can I say goodbye? Eu ouso em dizer a todos vocês que essa é a forma mais inusitada e inesperada que você vai aprender de como você vai perguntar o nome de alguém, é isso mesmo, a mesma forma que você diz what's your name, você vai dizer assim, how can I say goodbye? É isso mesmo, é uma forma totalmente diferente de você perguntar o nome de alguém, how can I say goodbye? Mas deixa eu colocar no contexto para vocês entenderem, onde e quando você vai aplicar essa pergunta, perguntar o nome de alguém, usando how can I say goodbye? Quer aprender comigo? You know what time it is, right? Let's get some knowledge. Yes guys, how can I say goodbye? How can I say goodbye é uma forma inusitada que você vai usar para perguntar o nome de alguém, muitas das vezes é usado naquele contexto que, quando você está, por exemplo, numa fila de banco, numa fila de supermercado, e você está em controle com alguém, e você acabou conectando com aquela pessoa, trocaram uma ideia, tiveram um papo legal, e na hora de você se despedir daquela pessoa, normalmente na cultura inglesa, você nunca fala bye sem você perguntar o nome da pessoa, é isso mesmo, porque toda vez que você falar bye, você fala bye mom, bye elder, bye John, é sempre dessa forma, então nesse contexto, como você trocou ideia com a pessoa, e você não sabe o nome da pessoa, e você quer falar tchauzinho, então você vai dizer how can I say goodbye? ou seja, como é que é o seu nome? Ou melhor, a quem eu posso dizer tchau? Você vai dizer how can I say goodbye? Oh, Steve, bye Steve, viu só? How can I say goodbye? Bye elder, how can I say goodbye? Bye Martha, how can I say goodbye? Bye Matthew, viu só? É assim que você vai dizer, uma forma inusitada de você perguntar o nome da pessoa, sem você usar o que você já está acostumado, what's your name? É isso mesmo, então você vai dizer how can I say goodbye? Eu já coloquei pra vocês, aonde e como você vai aplicar, you know how we do, right? English comprehension, all day, every day, baby.